Se vou no ronde com ela me dar bem Minha esposa num griteiro exige a tudo estrangeiro, mas que infernal Chora, berra e arde em brasa quando o levo para casa nacional Quis uma cama francesa de mobília da mais fina A loiça toda chinesa e roupa crepe da China Se vou no ronde com ela me dar bem Até uso um guarda-sol que parece um chamberlain Se vou no ronde com ela me dar bem Até uso um guarda-sol que parece um chamberlain Gosta do jogo da bola e douradas à espanhola É o seu deliço E se vamos para o café O café da sua fé É o suíço Teve há pouco uma criança Muito linda, engraçadinha Que veio há dias de França Dentro de uma cestinha Fala francês Até de pá, até quá E chinês Xixi, xixi, xixá Se lhe ferro ao cão Então ninguém a percebe Pois se a falar alemão Para não pagar a quem deve Se lhe ferro ao cão Então ninguém a percebe Pois se a falar alemão Para não pagar a quem deve Fala francês Até de pá, até quá E chinês Xixi, xixi, xixá Se lhe ferro ao cão Então ninguém a percebe Pois se a falar alemão Para não pagar a quem deve Fala francês Até de pá, até quá E chinês Xixi, xixi, xixá Se lhe ferro ao cão Então ninguém a percebe Pois se a falar alemão Para não pagar a quem deve Ai, essa farra